E eu sou o que, hein, jovem? Eu vou ficar meio, né? Ah, meio é teu, né? O meio... Que é um? Pode ser. Ninguém aqui ainda. B? 2. B? 2B, 2B. 3B, 3B. 3B lá no B. Entrou, entrou. 1B, 1B, 1B. Entendeu? Passou... Voltou um aqui pra casinha. Tá na casinha aqui ainda. Dá cara, fala da mãe. Olha! Tá casinha, tá casinha. Tirei nada dele. É teu, hein? Vai pra cima, vai pra cima o tempo. Eita. Ai! Valeu, valeu. Eu tô nascendo longe demais do meio, jovem. Cê é doido meu. Se você quiser que eu pego o meio na próxima, eu pego aí. Não, não. Pode deixar. Tô dizendo é pra poder tentar pescar aqui. Tem um B. Na casa. Tem um B. Tem um B, girou aí? Não. Tem um B aqui. Meio tem um em cima da ponte. Tem um B lá, velho. Meio rushou. Meio rushou. Meio rushou. Meio rushou. Meio rushou. Eu acho que ele entrou com o neck, velho. Ah, entrou. Entrou. Tem um B. 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 Ai, caralho. Pnei tudo. 36, cara. Tá ponte, 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 ponte. Desceu. Tem um B. Tem um B. Boa. Ele tava com 10 de HP, cara. Pnei tudo. 3, 3, 3. Ok, vamos fazer isso. Cuidado, dá as caras que não vem comigo. De novo, ai. Ah, tudo. 4, 5B, 5B. 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 Puxou? Entrou? Tá entrando, Charles. Tá, tá casinha, tá casinha. Um Conec. 2 casinhas. Olha minhas costas aí, olha minhas costas. Ah, Conec, cara. Boa, boa. Eita, tem, tem, tem um Conec ruchando, tem um Conec ruchando. O Conec ruchando aí, que mostra vocês ai ó. Beleza. Eles ai, eles ai tava o Conec B. Nós, é nós, é nós. Ok, vamos fazer isso. Vamos rushar meio, eu acho. Smocar tudo aqui. Você deve conseguir conectar, velho. Cara, eu acho que passou a conectar muito o smock ali, não é? Você, você, você. Deu pra ver, não. É, é, é. Eita, tô cego. Boa, Pedro. Ah, fiquei cego, mas eu levei dois, tem ar, tem ar. Boa. Tem outro, 37. Eu acertei varar dele ainda, boa, Pedro. É nóis, filho, 3x1. Vai fazer a vantagem boa aí. Bora. Tchau. Fui lá, Pedro. Doe e meio, doe e meio. Colocaram. Colocaram aqui. Dois conectar. Dois conectar, hein? Boa. Tudo, tá pro fundo A, tá pro fundo A. Conec B entrou. Conec B entrou. Tem alguém no B de vocês, não? 23. Tudo lá, no fundo B. Onde, onde? Fundo B1. Tô dentro do B. Passou fundo A1, velho. Passou fundo A1 pela ponte deles. Eu tô dentro do B. Boa. Dentro do B. Tem outro? Tem outro? Tem. Tá fundo A1. Boa, moleque. Isso aí. Tô no tiro, caralho. Isso aí, tamo jogando bem, jovem. Tô dentro do B1. Será? Beta no canal depois de tempos e tempos? Séculos? Amém? Tô dentro do B. Tô dentro do B. Tô dentro do B1. Conec, Conec A, Conec A1. Fio no caos. Peguei, peguei. O que ia pro Conec A, peguei. Metei, metei. Ah. Tô tudo bem, cara. Tô tudo bem, cara. Costa, nossa base, nossa base. Quê? O que você fez nessa base? C4. Não. Peguei. Nossa, C4 tá na base, gado. Bora que bora, moleque. 5x1. Tá bonito, hein. Eu perdi. Mano, o cara tinha passado na nossa base, gado. Eu não vi, não. Eu acho. Boa. Fio no caos. Conec. Conec é B, Conec B. Entrou um. Entrou dois no B, dois no B. Tá casinha, dois casinha. Entrou um dentro do B já. Manjado ali, pati. Manjado. B, plantando, plantando. B, 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 B. Ai, valeu, pego. Bora, Iagozão. Então, highlightzinho. Quero ver highlight, hein. Ai. Pega a AK aí, pô. Pega a AK. Foi mal. Valeu. Nossa, fiquei demais. Devia ter... Vai um pro lá, cara. Deixa eu pegar B. Vai um pro lá, deixa eu pegar B. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem no B. Vem lá, vem lá. Meio tem dois. Conec A. Conec A. Conec A. Olha o B. Saiu do B. Olha o B. Ó, tem o cara que deu a caramba pra cima do Alá. Vai ser A, vai ser A, vai ser A. Cai um, cai um do B pro A. Ou, do B pro meio. Calma, calma, tem, calma aí. Tem aí. Tem ninguém aí, né, tem. Fica aí, fica meio aí, ó. Flash. Boa, moleque, boa. Conec B, Conec B entrou, Conec B entrou. Ah, 61, deixa pro B. Um pro fundo, um coneto. Tá pro fundo B, isso. Conec B? É. Ai, caralho, que susto. Nossa base, nossa base. Voltou pro Conec B. Conec B, foi pro B. Tá com Conec B, tá com Conec B. Tranca ele, ó. Vai um pro meio, cai um pro meio. Cai, Iago, pro meio. Não fica a porta, não fica a porta. Eu acho que já saiu daí, viu. Boa, moleque. Isso aí. Vou fazer 7 e 2. 7 e 2 tá bom. Vou fazer 7 a 2, 7 a 2. Oxe, comece B. Ai, tomei, cara. Dois no meio, dois no meio. Um foi Conec A e o outro tá na ponte. Um Conec A e um ponte. Eu acho que vai ser A, viu. Ninguém. O Patif tá meio, o Patif tá meio. Conec B tem. Conec B. Casinha B tem, casinha B tem. Sai do A, sai do A, sai do A, Iago. Vai pegar a costa. Puxa a costa aí, puxa a costa. Puxa a costa de pistola, vai. Tão entrando B, geral B. Boa, Pedro. Tá manjado. Conec B1, Conec B1. Vai, Iago, vai, Iago. Pega pela brechinha, pega pela brechinha. Boa, nada. Beste de barras. Bomba na área B. Boa, pega cá, pega cá, pega cá. É nóis aí, hein. Quero ver highlight. Certo a esquerda aí, ó. Boa, boa. Vai, vai, vai que dá, vai que dá. O tempo dá. Vai, pra cima. Cadê o cara, mano? Vai pra cima, pô. Valeu, valeu. Eu tava pra cima, pô, mas eu não sabia que o cara ia estar. O cara era colado no chão, mano. Pulava, o boneco ficava, o diabo era aquele. Esmoca o meio ali, ó. Quem tiver. Oi, mãe. Espera aí, mãe. Espera aí, mãe. Espera que eu vou pegar, cuidado. Fire na caixa. Consegue. Também. Ah, eu tô indo é pra cima. Vai, vai. Mic 3. Boa. 25 dele. Tem mais B, tem mais B. Já ouvi. Ah, é nóis, é nóis. Boa, moleque. Fica um nas costas, fica um nas costas. Conec B tem. Olha. Boa, moleque. É só o das costas agora, pê. Dá teu. Boa. É nem, Pedro. Nosso time tá muito encruzado, tá ligado? Mas eu vou sair. 7 e 3. Já já vou sair com a colher. Tá pescar agora? Vamos tentar pescar. Já são 3 horas? São 7 horas. São 3 ou são 7? Ninguém no meio, na ponte em cima. Ninguém em cima do ar? Tem lá. Em cima? Aham, eu tenho em cima. Tem. Tem o ponte bom que cumpriu. Quem tá no ponte bom que cumpriu. Eu voltei, voltei. O cara jogou a granada em cima de mim. Não sei não, o cara tá com a C4, velho. Tá com a C4. Onde, onde? Onde, onde? O que morreu do meio? Tem ponte, ponte deles. Tem ponte deles. Tem ponte, tem ponte. Ah, caramba. Acho que vai fechar fundo. Dois no meio, tinha dois no meio. Ixi, o P3 foi merda agora. Boa de smootinho, pega a C4, velho. Deu merda. Boa de smootinho, pega a C4. Ele sabe que a C4 tá aí, não? ele sabe bora 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 vamos pegar essa c4 aí pedro pera aí tá ali ele acertei cara a bola voltou tá aí dando a cara na brechinha é porque se ele me matar primeiro anula a bala calma calma o patife vai no shift fica trocando aí pedro fica trocando chamando a atenção cuidado pra não dar cara pra gente pegar ai patife é teu boa patife boa é tua vez de entrar pedro agora que o cara vai voltar para pegar o patife voltou boa patife deve estar conecta deve estar conecta aqui ó um maluco e loco cachoeira time é bom heme deixa c4 e aí之前 bat mismo e doido e ninguém mata a cara no meio agora legal boa Não, ruxa não, ruxa não, ruxa não, que tá ruxando só aí do ar, ó. Não, eu quero ver que você pega o ar. Não, ruxa não, pô, ruxa não, já pegamos um, calma. Tem uma porta do B na esquerda, uma porta do B na esquerda. Boa, aí, round nosso já. Olha, em cima, em cima. Tá em cima, mas voltou, ele saiu, ele saiu. Vamos entrar o ar, vamos entrar o ar, vai já, tá todo mundo aqui, né? Olha a direita, olha a minha direita aí. Boa, Ler. 32 só, tá aí, ó, embaixo da escada, na escada, subindo escada, subindo escada, subindo escada bom, bicho. Boa. Boa, pituzão. Ai, lelec, lec, mais um é GG. Aqui, vamos ganhar um cássico aqui. Ih, já vai cagar sangue. Vou ruxar o B de novo, vambora. Boa de fumaça. Já vai cagar sangue aí. Peguei, conecte. Vem, 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 vem. Eita porra, tô muito cego, cara. Fica, eu, o, o, o. No, no, no. Fica, eu, o, 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 o. Fica, eu, o, 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 o. Teste, tá, 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 tá. Testa, tá, tá, corta. Já era, GG. Já manda um salve aí, manda um salve aí já. Já está bom. Salve. Ai o caramba veio pegando na faca Acabou, valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóse, tamo junto, fui!